Fala galera, a triste realidade que muitos estão vivendo aqui hoje em Portugal é isso aqui. Aqui tem uma família que está morando aqui, estou aqui no Airbnb aqui de frente há três dias, então já vi a família aqui, são quatro pessoas que moram aqui, eles saem cedo para ir trabalhar, sai bem arrumadinho, bem organizado e volta à noite para dormir. E eu tive uma conversa com um, não desse pessoal aqui, mas aqui para cima tem outro também, e a pessoa me relatou que veio para cá, o cara é um espanhol, ele veio para cá, mas a família tinha alugado um apartamento, tinha emprego, só que com três meses tudo foi dando ruim, foi dando ruim, e a pessoa do apartamento pediu para ele sair, ele foi para a rua com a mulher e o filho, a mulher não aguentou, pegou o filho e voltou para a casa da mãe dela na Espanha, e ele continuou, ele não quis voltar, ele mora lá sozinho, tipo, separou, né, virou morador de rua. Então o que eu falo, aqui em Portugal não está fácil, se você não tiver um bom planejamento, não tiver um dinheiro em caixa, serviço arrumado, um apartamento, uma casa que seja com um contrato de arrendamento, um aluguel que dê para pagar pelo menos seis meses, até você se segurar, você estabilizar, não adianta vir, viu gente, vir só com a cara e a coragem, pouco dinheiro, ainda mais trazendo família, filhos, cara, não faça isso, se quer vir, venha, mas vem sozinho, vê como é que está, depois que tiver tudo organizado, traga a família, não ponha a família, os filhos, esposa, tudo junto para sofrer junto ao mesmo tempo, e agora, porque está sol, mas você vê o frio que faz aqui à noite, e outro, ainda tem a questão da prefeitura que vem aqui, de manhã, joga tudo para o canto lá, mete água ali em cima, você vê o jeito que fica, tudo bagunçado, tudo, e a prefeitura vem com polícia, a viatura para ali, ninguém pode fazer nada, então, não é brincadeira, Portugal não dá essas maravilhas que muitos no YouTube mostram aí, viu galera, essa galerinha do TikTok aí, só mostra o lado bom, só o lado filé, então, tome muito cuidado, antes de sair do seu país, para um país desconhecido, beleza?